A campanha de combate à corrupção lançada pela OAB foi apresentada aos conselheiros da Ordem pela diretoria da Casa. A proposta de âmbito nacional pede a reforma política e o fim do investimento empresarial em candidatos e partidos. O plano tem algumas ações-chave. O ponto fundamental da campanha foi definido como a Semana de Mobilização pelo Combate à Corrupção, onde cada seccional da Ordem deve divulgar o projeto. A Semana tem como objetivo a luta pela implementação do Plano de Combate à Corrupção, aprovado pelo Plenário do Conselho Federal da Ordem no ano passado. A criminalização do Caixa 2 de campanhas eleitorais, o fim do envolvimento de empresas com candidatos e partidos políticos, o fortalecimento de controle interno e auditorias, o estabelecimento de política nacional voltada à ética, a perda de cargo público e bloqueio de bens em casos de riqueza incompatível, a redução do número de cargos e funcionários comissionados, a valorização da advocacia pública como de Estado, a aplicação da Lei Ficha Limpa para todos os cargos públicos em todos os poderes. O papel da OAB neste episódio, ou nesses episódios, é dar vazão institucional às reclamações da sociedade. Temos o dever de ofício, dado ao grau da nossa função, da nossa missão de advogado, de canalizar todo o anseio da sociedade contra esta chaga no Brasil da corrupção para mudanças estruturais em nosso país que venham combater as causas deste estado de coisas. A Ordem tem atuado em diversas causas relacionadas ao combate à corrupção desde 2013. A entidade foi ao Congresso Nacional e exigiu a aprovação da Lei Anticorrupção e o voto aberto em votações para cassação de mandatos. No STF, defendeu a ação direta de inconstitucionalidade, que pede o fim do envolvimento de empresas com candidatos e partidos políticos. Durante o pleno, o presidente da Ordem destacou o papel da entidade para o fim da corrupção no país. Sempre reafirmando, uma Ordem dos Advogados do Brasil que não é longa-manos de governos nem linha auxiliar da oposição. Uma Ordem dos Advogados do Brasil que não é comentarista de casos, mas defensora de causas. Causas que venham a melhorar o Brasil. Legenda Adriana Zanotto